Vamos falar de racismo. O racismo é um sistema de hierarquia social. Classifica, organiza, distribui pontos, pune, cataloga e até mesmo estabelece gradações. Processos, por exemplo, de branqueamento. O Brasil é um país racista. Durante muito tempo, se tentou ignorar esse fato. Como se constituiu no país uma forma de racismo singular, diferente do racismo da África do Sul ou dos Estados Unidos, intelectuais brancos apostaram numa fábula, o mito da democracia racial. Nesse sentido, muito se disse que até mesmo a escravidão aqui teria sido mais branca. O que não é verdade. Nem no Brasil, nem no Rio Grande do Sul. Os dados históricos, os relatos históricos mostram o contrário. Até mesmo o quanto a expectativa média de vida de um escravo no Brasil ou nos Estados Unidos. Quero falar de dois livros. Um do início do século XX. Recordações do Escrivão Isaías Caminha, de Lima Barreto. Um clássico. Espetacular. Atual. O outro. O pequeno livro de Dijamila Ribeiro. Pequeno Manual Antirracista. Desde ainda começo do século XXI. Lima Barreto, escritor negro, assumiu a sua negritude. Denunciou o preconceito. Lutou. Foi marginalizado. Sofreu muito. E não recebeu o merecido reconhecimento. E talvez só agora esteja, de fato, chegando à altura do seu talento. Ele foi um gigante. Capaz de ombriar com machado de Assis. Lima Barreto, em Recordações do Escrivão Isaías Caminha, analisa a sociedade carioca. Um jovem, quase um menino, chega ao Rio de Janeiro para estudar. E descobre a violência física e simbólica da grande cidade racista. Pela primeira vez na vida, será chamado de Mulatinho. Trabalhará em redação de jornal. E descobrirá a falsidade, a mentira, a hipocrisia, a enganação, o sensacionalismo, o amor. Não à verdade, mas ao dinheiro. Um livro que precisa ser lido por todo estudante de jornalismo. Por todo jornalista. Por todo brasileiro. Lima Barreto retratou uma época. Fez uma tomografia do seu tempo. Descortinou o imaginário. Mostrou as suas entranhas. E aquilo que ele diz ainda repercute hoje. E muitas daquelas práticas ainda acontecem hoje. Se não todas. Autor incontornável. Livro que se mantém até mesmo na linguagem. Claro, gírias mudam. Mas livro que continua a interpelar nosso passado e nosso presente. Será que nosso futuro também? O outro livro é este. A de Jamila Ribeiro. Mestre em filosofia política. Colunista da Folha de São Paulo. Intelectual. Muito conhecida. Neste livro, ela nos conta coisas da sua vida e analisa o racismo estrutural. Em casa, ela não sentia o aguilhão do racismo. Quando vai à escola, ela percebe que ser negra é uma questão. Ser branco não é questão para quem vai à escola. Então, citando a Joyce Bert, ela diz, Não me descobri negro. Fui acusada de ser forte, contundente, revelador. Ela conta mais. Quando eu cursava filosofia, um colega se mostrou muito surpreso por eu ter tirado uma nota maior que a dele num trabalho. E sugeriu que era porque o professor gostava de mim. Outro colega ensinou que me daria a parte mais fácil de um trabalho, entre aspas, para me ajudar. Experiências desse tipo me fizeram compreender que elogios podem significar condescendência, preconceito, racismo. O racismo assume formas ardilosas para se realizar. Até mesmo, às vezes, formas aparentemente gentes. O racismo é um modo de organização e hierarquia social que, ao longo dos séculos, se amparou em todo tipo de elemento argumentativo. Até mesmo numa perspectiva pseudo-científica. Djamila Ribeiro diz muito mais. Amelinha Teles, memorável feminista brasileira, em seu livro Breve História do Feminismo no Brasil, afirma que ser feminista é assumir em uma postura incômoda. Eu diria que ser antirracista também é estar sempre atento às nossas próprias atitudes e disposto a encercar privilégios. A branquitude tem privilégios. A corrida entre negros e brancos do Brasil não é uma corrida justa, leal. Historicamente, os competidores não partem do mesmo ponto. E quem parte em situação privilegiada tende a chegar em posição privilegiada. Então, é preciso que nós, brancos, percebamos nossos privilégios e que o antirracismo seja uma luta de todos. O antirracismo não é uma atribuição exclusiva de negros. A mudança do imaginário racista depende de todos nós. Djamila Ribeiro cita uma das armadilhas muito conhecidas do racismo. O que ela chama de certamente uma das suas estratégias mais clássicas. e que funciona assim. Veja só, não somos racistas. Temos o fulano que é negro trabalhando em tal departamento. Inclusive, ele adora trabalhar aqui. Não é mesmo o fulano? E o fulano, talvez, para manter seu emprego, talvez porque aprendeu a reproduzir o discurso da empresa, concorda. É um sistema de coação, de intimidação, um torniquete. o racismo se dissimula, ora se dissimula, ora se explicita, ataca sempre. Mesmo em países como o Brasil, que adoram se orgulhar de uma situação mais envolvente, de mistura, miscegenação, entre meio. Dados do Centro de Estudos das Relações do Trabalho e Desigualdade indicam que pessoas negras não somam a 1% entre advogados e sócios de escritórios de advocacia. Entre estagiários não chega a 10%. O estudo de 2019 ouviu 3.624 pessoas em nove das maiores bancas de São Paulo e demonstra como os números refletem a necessidade de discutir desigualdade, oportunidades e diversidades no mercado de trabalho. Em tempos de coronavírus, com negros pobres morrendo mais por falta de acesso de acesso a atendimentos, isso nos faz mais uma vez pensar. E de Jamila Ribeiro faz a grande pergunta direta, frontal. O Brasil perde, não, assim, quantos talentos o Brasil perde todos os dias por causa do racismo. Talentos ignorados, oportunidades não dadas, talentos desprezados, pisoteados, esquecidos, embora na arte, por exemplo, os nossos maiores gênios tenham sido negros, Machado Assis, Lima Barreto, Pelé, na arte do futebol, Garrincha e tantos, tantos, tantos outros. Ponto de vista narrativo tem sido dos brancos. É preciso ler Autores Negros. É um dos capítulos do livro. Porque não podemos perseverar no olhar único, realizando o que o Boa Aventura de Souza Santos chamou de epistemicídio. O epistemicídio, aqui no livro, traduzido pela Sueli Carneiro, é um processo de apagamento desse olhar do outro. Apagamento desse outro sujeito que também vê e protagoniza o mundo. A Sueli sintetiza. Ali, assim, nesse processo de banimento social, a exclusão das oportunidades educacionais, o principal ativo para a mobilidade social no país. Nessa dinâmica, o aparelho educacional tem se constituído de forma quase absoluta para os racionalmente inferiorizados, como fonte de múltiplos processos de aniquilamento da capacidade cognitiva. então, é preciso enfrentar o privilégio epistêmico. Todos nós produzimos conhecimento, interpretamos o mundo e do nosso lugar de fala estabelecemos uma narrativa que é narrativa legítima e que não pode ser obstaculizada por um olhar epistêmico, privilegiado, impositivo, dominante, dominador. Outro tema importante nesse tipo de discussão é o da apropriação cultural. Tem havido muita polêmica. A de Jamila Ribeiro cita o antropólogo Rodney Willi apropriação cultural não diz respeito ao que pode ou não ser usado. Não é sobre o branco não poder usar turbante, cantar samba ou jogar carboeira. A questão da apropriação cultural é sobre uma estrutura de poder. Há um poder instituído na sociedade desde a colonização que delega aos dominantes o direito de definir quem é inferior nessa estrutura e como pode dispor de suas produções culturais ou até dos seus corpos. Os corpos dos negros, especialmente das negras, foram apropriados, violados ao longo dos séculos pelos senhores de escravos. de Jamila Ribeiro, quase o final do seu livro, escreve um parágrafo que me parece paradigmático e que devemos ler e pensar a cada dia nele. Quando assistir a um filme ou a uma novela, procure refletir sobre a presença ou a ausência de atores e atrizes negras. quantas pessoas negras estão atuando, que personagens interpretam, o mesmo vale para qualquer produto cultural, quando for uma exposição de arte, a uma festa literária, a um debate sobre poesia, quando ler um livro ou folhear uma revista. E, para você que pode contratar profissionais de cultura ou investir em projetos culturais, reflita. Quem você escolhe para a equipe e quais temas estão sendo tratados? Você está fazendo o que pode para contribuir para a luta antirracista? Questões incontornáveis, inclusive, obviamente, para a mídia. Quantos negros estão hoje na linha de frente da grande mídia? Muito mais do que ontem. Mas próximos? da proporção de negros na sociedade brasileira? É preciso combater a violência racial, é preciso desmontar o racismo, é preciso, inclusive, mudar a nossa linguagem tão cheia de termos racistas introjetados e que, volta e meia, escapam da boca de qualquer um de nós. então, minha admiração por Lima Barreto e de Jamila Ribeiro. sobre o E aí o